Estamos aqui com a Dejanani Carvalho, ela que é a supervisora da Floricultura Violeta. Como que você define essa época, né? Amanhã, dia de finado, a procura já começou? Já começou, há bastante dias, a gente já vem tendo bastante comendas para amanhã. É um momento que deve ser lembrado sempre, apesar de o nosso cliente querido ser partido, mas fica sempre nesses momentos, a gente tem que estar lembrando, né? E de qualquer forma, temos que estar enviando flores, porque é um presente muito maravilhoso para essa ocasião. Então, a Floricultura Violeta disponibiliza muitas opções, tanto em arranjos, buquês, jarros, para você estar presenteando o seu ex-querido que nos deixou saudade. Nesses momentos, marca sempre nossas vidas, então temos que estar sempre lembrando. E é só uma vez no ano que temos essa data especial de estar lembrando e presenteando quem nos deixou saudade. Você pode aproveitar para falar das facilidades aqui da Floricultura Violeta. As pessoas que desejam comprar os produtos para essa época do ano, compram de que forma? Fala aí para a gente. Nós temos muita facilidade. Aqui nós temos todos os cartões de crédito, certo? Temos Visa, Marca, Crédit Shopping, Hipercar. Os nossos preços também estão sendo os melhores, estão facilitando de todas as formas para o cliente. Independente do valor que eles têm, a gente cria um arranjo, a gente é muito criativo os meninos aqui e cria em cima do que eles podem pagar, certo? Então, forma de pagamento é facilitada, o tipo de arranjo a gente faz em cima do valor que o cliente possa pagar e a criatividade é o que domina, predomina aqui na Floricultura. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.